O Brasil Toda vez que o teu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Teu cartaz está aumentando Nossa linda, por favor Mas de todo esse amor Não vai mais A vergonha de dizer O que disseram de você Mas eu quero ouvir você Dizem que o teu coração Vou amar que avião Dizem que o teu amor Só tem gosto de mel Vai trair o marido Em plena lua de mel Léo Ross Dizem que o teu coração Voa mais que avião Dizem que o teu amor Só tem gosto de mel Vai trair o marido Em plena lua Eu quero ouvir vocês Olha lá Tá linda Léo Ross Léo Ross Dossiano Maravilhoso Seu prefeito moral Toda vez que o teu namorado sai Você vai ver outro rapaz Dizem que o teu amor Dizem que o teu amor É a praça Dizem que o teu amor